Loucura cheia de sedição Controu a minha vida Beijo por beijão Sonho por sol Carinho sujo Paixão por paixão Beijo por beijão Sonho por sol Carinho sujo Paixão por paixão Carinho sujo Carinho sujo Carinho sujo Carinho sujo Carinho sujo Toca-feira Eu não tenho tempo a perder com a solidão A hora que você me quiser Eu vou Beijo no meio Eu não tenho tempo a perder com a solidão Eu não tenho tempo a perder com a solidão A hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Carinho por amor Mulho por amor Pues yo no precio Música